Olá, eu sou Marcelo Campos e começa agora mais uma edição do programa Cidadania. A Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, está oferecendo cursos gratuitos para a formação de lideranças locais de alto nível. Eu recebo agora Diogo Costa, presidente da ENAP, que vai falar para a gente sobre esses cursos e como você pode participar. Diogo, muito bem-vindo ao programa Cidadania, obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Marcelo, é um prazer conversar com vocês. Da mesma forma. Diogo, o nome do programa com esses cursos que estão sendo oferecidos para a ENAP já fala bastante, liderando para o desenvolvimento. Queria que você explicasse um pouco para a gente sobre esse programa, o formato dos cursos, enfim, contextualizar para as pessoas saberem que programa de cursos é esse. Exato, nós percebemos que a liderança no serviço público é um grande ativo que o governo pode ter para conseguir melhorar a qualidade da entrega pública, gerar valor público e conseguir a confiança dos cidadãos. Nós vemos que isso é especialmente precário quando a gente olha para o nível municipal e também para o nível estadual. Nos governos locais, nós vemos que existe uma necessidade ainda maior para que a gente consiga criar capital humano dentro das nossas lideranças. Então, o programa Liderando, ele vem de uma série de ações que a ENAP vem fazendo para fortalecimento de governos locais. Nós percebemos que esse fortalecimento tem que começar pelo topo da pirâmide, tem que começar pelos líderes locais. E quando se fala em líderes locais, a gente está falando de prefeitos, prefeitas e também todo o alto escalão, que é secretarias. Então, são as pessoas que estariam assessorando diretamente prefeitas e prefeitos e também governadores e governadoras, já que tem os programas voltados para secretarias estaduais. Agora, um modelo que é colocado como uma parte da metodologia que é destacado no site da ENAP como características dessa metodologia, são dois aspectos que eu quero destacar aqui. O fato de ser participativo e inovador. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses dois aspectos do curso, como é essa metodologia de um curso participativo e a parte da inovação dentro desses cursos. Exato, Marcelo. Nós não tínhamos uma iniciativa parecida como essa no governo. De fato, é uma iniciativa inédita. Ela é inovadora até pelo fato dela começar a existir dessa forma. A gente sabe que não existem faculdades de prefeitos e prefeitas. As pessoas têm que aprender, normalmente, gestão pública na prática. Então, nós queremos fazer algo que não seja muito teórico, não é exatamente o que você vai aprender numa faculdade, mas queremos fazer algo que consiga conectar, sim, as boas experiências e a prática que esses gestores irão enfrentar. A gente está falando de gestores que também são inéditos. A gente tem um número muito grande, 60% de prefeitos e prefeitas que foram eleitos para o seu primeiro mandato nessas últimas eleições. Então, a gente está falando de pessoas que também precisam ter ali um espaço onde essa experiência é gerada. E por que a gente fala que isso é inovador? Em primeiro lugar, é inovador porque a ENAP está em uma posição muito privilegiada. Nós somos a principal escola de governo, então nós temos contato diretamente com gestores públicos do governo federal, mas também de outros governos subnacionais e conseguimos trazer diretamente esse conteúdo para quem mais precisa. Então, por exemplo, quando a gente está falando sobre o conteúdo de saneamento, nós podemos pegar diretamente uma capacitação baseada no novo marco legal do saneamento e conversar diretamente com os formuladores da política pública. Então, nós falamos com ele e perguntamos quem que é a melhor pessoa para ensinar isso para os prefeitos. E ao fazer isso, a gente consegue, então, ter a melhor qualidade de conteúdo. A mesma coisa a gente faz com relação a compras públicas. Nós vamos diretamente à Secretaria de Gestão, conversamos com a equipe da SEGES e trazemos os melhores gestores para conseguirem comunicar aos prefeitos como que eles podem acessar os recursos do governo federal da forma mais fácil e menos complicada. E a gente precisa ser inovador, né, Marcelo? Porque a complexidade de governo, hoje em dia, do setor público, ela é muito alta. A gente costuma falar que governar é como dirigir um transatlântico. É moroso, é pesado, você precisa fazer pequenos desvios para conseguir, lá na frente, ter algum tipo de grande impacto, de grande mudança de rota, de trajetória. Então, a gente tem que treinar as pessoas para conseguirem dirigir esses transatlânticos. E aí, como você falou, isso se dá por meio de um conteúdo que é feito de uma forma inovadora, de um modo inovador que é híbrido, né, que mistura ali atividade online, de larga escala, mas também com aquilo que tem uma participação presencial síncrona, porque a gente quer formar rede. Formar rede, principalmente quando a gente fala de governos subnacionais, é de altíssimo valor, porque o Brasil é muito grande e várias experiências não são compartilhadas entre os diferentes gestores, entre os diferentes governos. Então, a gente conseguir fazer com que a rede compartilhe experiências é essencial. Esse ponto que você tocou agora da formação de rede e do compartilhamento de experiências é um aspecto que eu queria falar também nessa entrevista. Eu vou até comentar com base em uma conversa que você teve com um dos professores, que é um dos professores colaboradores aí da ENAP, o economista José Scheinckmann. Ele faz uma comparação muito interessante numa entrevista do Tendências e Fronteiras, que é um programa exibido pela ENAP, realizado por vocês, e ele compara uma rede de franquia de sanduíches. E nessa rede de franquia, uma rede, vamos colocar ali numa rede de âmbito nacional também, quando uma unidade inova ou traz uma melhoria para o serviço, algum tipo de aprimoramento, esse aprimoramento é rapidamente disseminado para todas as outras unidades. E isso multiplica os efeitos positivos daquela inovação. E ele sente falta, ele comenta isso na fala dele, é bastante interessante, desse mesmo tipo de comportamento entre as cidades brasileiras. E não acontece isso, você tem boas práticas, boas soluções, problemas que são comuns, apesar das diferenças que existem entre as 5.568 cidades, são muitos municípios, mas ele sente falta dessa disseminação. Por que uma boa prática não é rapidamente absorvida por outras e replicada, de forma que isso teria um impacto positivo em todo o sistema federativo? Eu queria que você comentasse um pouco isso. Perfeito, Marcelo. O professor José Sheikman, de fato, é um dos nossos grandes parceiros em vários programas e uma das autoridades em economia do mundo, na verdade. Apesar de ser brasileiro, ele tem esse conhecimento internacional. Ele conhece muito bem os problemas do Brasil. Ele realmente, a fala dele eu acho que é muito acertada. Quando a gente olha para as redes de serviços públicos que nós temos, seria de se esperar que um município consegue fazer um avanço, por exemplo, em saúde ou em educação. Eu estava vendo o município de Porto Alegre ontem anunciando uma nova forma de contratualização de educação básica no município. Você pensa, poxa, deve ser interessante essa experiência de Porto Alegre e rapidamente consegue se multiplicar. Mas isso acaba não acontecendo. É diferente de uma franquia em que você tem um mecanismo de disseminação de boas práticas, em que a própria sede consegue, depois de disseminar as boas práticas para as mais franquias, os municípios acabam sendo isolados e não se comunicando muito bem. E várias grandes melhorias a gente faz no Brasil, não apenas inovando, mas copiando a inovação do outro. A gente tem grandes experiências, a gente fala de educação, tem experiências legais de educação no Nordeste, nós temos experiência de gestão de saúde interessante também em alguns estados. Então, quando a gente consegue fazer com que a cópia seja bem feita, o Ctrl-C e o Ctrl-V sejam bem feitos no Brasil, a gente está aumentando muito o valor da gestão pública para todo o país. É um país federativo, essa federação precisa funcionar como uma rede, uma rede de conhecimento, uma rede de disseminação, uma rede de cooperação entre gestores municipais que acabam se ajudando. O meu contato com gestores municipais acaba sendo muito isso. Chega um novo prefeito, cheio de boas intenções, cheio de vontade de mudar, de carro, traz às vezes uma equipe interessante. E quando chega para o público, percebe que para cada desafio, você tem que inventar a roda, você vai gastar todo o seu tempo e no final você vai acabar no máximo com o carrinho de mão. É muito mais interessante você olhar o que está dando certo, fazer essa curadoria para o seu município, ver aquilo que funciona, fazer a adaptação quando necessária, você vai acabar não com o carrinho de mão, mas com o SUV. É uma interação necessária. Já teve uma edição do Liderando para o Desenvolvimento em 2020 voltada para secretarias estaduais. E sobre essa formação de rede e sobre a experiência que vocês tiveram com essas primeiras turmas, eu queria que você falasse o que essa turma voltada para secretarias estaduais já traz para a ENAP de conhecimento, de experiência para os próximos cursos. Exato. Nós fizemos em 2020 turmas exclusivas para secretárias estaduais, focando em duas pastas, infraestrutura e saneamento de um lado e planejamento e administração do outro. E a gente conseguiu ter uma apagência de fato nacional. Foram 26 estados participando, 88 participantes desses estados, dessas secretarias, secretários, secretários executivos, superintendentes. E a avaliação dos participantes foi exatamente alta. Eles colocaram a experiência como sendo muito positiva, notaram isso que a gente estava falando, Marcelo, essa troca realizada entre eles, esse compartilhamento de experiências e o curso acabou funcionando como essa plataforma de interação de gestores. Então, o momento síncrono acaba, mas o compartilhamento das boas práticas, das experiências bem-sucedidas, ele continua e ajudam que os gestores distravem soluções no seu estado, para dentro dos seus municípios. E, como a gente falou, a escolha dos profissionais para atuarem como professores, como curadores do curso, eu acho que é extremamente alta. Mas, mais uma vez, é um privilégio de Enaco estar nessa posição em que a gente consegue conectar o conhecimento muito bem com as necessidades práticas de cada local. A gente destacou, por enquanto, a turma de prefeitos, que já vai se iniciando, e também essas edições que já foram feitas voltadas para secretarias estaduais. Os secretários municipais, aquelas pessoas que vão, talvez, também estrear nas pastas junto com tantos prefeitos e prefeitas estreantes, também terão turmas voltadas para essas pessoas. O que vocês estão planejando para os secretariados, para secretárias e secretários das cidades? Sim, nós queremos ajudar os gestores a enfrentarem os quatro anos de mandato deles. Estão entrando agora nessa situação ímpar, que a gente está vivendo ainda no meio de uma pandemia, com desafios que exigem maior agilidade, sem dúvida do que a gente viu no passado. E como nós falamos, a gente está falando de um número muito grande de gestores que estão assumindo prefeituras pela primeira vez. São 3.329 novos prefeitos. Então, com as suas equipes, nós queremos ter o que o liderando se estenda para conseguir fazer esse apoio durante os quatro anos de mandato. A gente focou em seis áreas estratégicas, que são áreas que a gente quer continuar apoiando. A gente está falando aí de saúde, de educação, de planejamento e administração. São reformas que os municípios precisam fazer. Tem muita reforma que você consegue fazer, tendo uma boa conexão com o governo federal. Por exemplo, a Lei da Liberdade Econômica, conseguir aplicar a Lei da Liberdade Econômica no seu município, conseguir destravar o empreendedorismo, destravar a criação de riqueza. Então, não tem muita coisa que a gente pode continuar ajudando os municípios nos quatro anos. E, como a gente falou, a gente começou esse programa com 40 horas para os prefeitos, mas a gente quer que isso seja apenas o estopim, o ponto de largada para tanto a formação de rede como uma trilha de conhecimento que vai estender também para as equipes de cada município. Essa perspectiva inovadora, essa forma inovadora de oferecer cursos e outras áreas também de formação é parte da cultura da Escola Nacional de Administração Pública. E, nesse sentido, a gente falar de inovação no setor público, eu acho uma coisa bastante interessante a gente falar disso aqui, porque existe até, por parte de muita gente, às vezes um estereótipo de que não, de que a inovação não faz parte do setor público ou tem uma imagem do setor público como moroso, burocrático, e vocês têm mostrado já há muitos anos que não, que a inovação é parte da cultura. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa cultura de inovação que a INAP tem dentro da própria organização e procura levar também, fomentar, disseminar a inovação no governo federal e nos governos estaduais e municipais e contasse um pouco para a gente sobre o Genova, esse laboratório de inovação que é pioneiro no Brasil. Excelente. Vou começar pelo Genova, Marcelo. O Genova é o nosso laboratório de inovação. Ele roda dentro dele uma série de atividades. Então, nós fazemos dentro do Genova, por exemplo, atividade de inovação com outros órgãos públicos. Então, a gente tem boas experiências de utilizar design thinking, design sprint, para conseguir fazer com que, desde a ideação até mesmo a avaliação de políticas públicas seja feita de novas formas e a nossa ideia não é que a INAP monopolize esse conhecimento, mas é exatamente dar esse conhecimento para o órgão. A gente consegue rodar atividades de piloto e, às vezes, a gente vê depois os nossos métodos, as nossas atividades sendo replicadas para dentro do órgão. Então, desde parcerias interessantes, como o Labora, que é também a laboratório de inovação da Secretaria de Gestão de Pessoas, do Ministério da Economia, até mesmo atividades sendo feitas pela Casa Civil, pela Secretaria de Governo da Presidência da República, mostram como que os nossos métodos acabam se disseminando e se tornando práticas de dentro de outros órgãos. Dentro do Genova, também, nós temos atividades que são extremamente inovadoras, como, por exemplo, a nossa plataforma de desafios. Então, nós olhamos para o resto do mundo, vimos que dentro de países como os Estados Unidos, até mesmo de uniões como a União Europeia, existem plataformas que permitem que o gestor público chegue com o seu problema, ele não sabe qual é a solução, mas ele sabe muito bem do seu problema, e abra a competição, digamos assim, para que qualquer pessoa da sociedade consiga apontar uma solução e a solução vencedora seja, então, premiada, internalizada pelo serviço público. Então, a nossa plataforma de desafios, se vocês forem em enap.gov.br, barra desafios, vocês vão ver ali que a gente trabalha com outros órgãos públicos para trazer esses desafios para a sociedade. E esse ano mesmo, nós fizemos, por exemplo, quatro desafios relacionados à COVID-19. Lá atrás ainda, a gente começou a rodar isso em março, conseguimos levantar quase 2 milhões em recursos de parceiros e conseguimos focar em áreas especiais para a pandemia, desde o enfrentamento da própria saúde pública, mas também de monitoramento tecnológico, dos desafios econômicos e de programas sociais, conseguimos fazer com que isso tivesse uma ampla participação da sociedade para a realização de desenvolvimento de soluções para o setor público. Também na nossa parte de seleção de pessoas, nós temos inovado bastante, temos trazido novas boas práticas para que os cargos comissionados, que são de livre provimento, e a gente acredita que tem que ser, mas eles consigam ter uma boa racionalidade por trás, uma boa prática, conseguir atrair as melhores pessoas e ter um bom instrumento, um bom filtro para que a gente consiga colocar a melhor pessoa na posição ideal dentro do governo. E para além disso, a gente tem também, por exemplo, a nossa Semana de Inovação, que nós realizamos no ano de 2020, tendo mais de 22 mil participantes, mais de 450 palestrantes, conseguimos fazer isso no meio da pandemia, fizemos uma cidade virtual online para que as pessoas conseguissem ter uma experiência de imersão dentro da experiência. Então, nós conseguimos, com a Enap, trabalhar com os nossos parceiros para conseguir inovar em governo. E quando a gente fala sobre inovação e capacitação, a gente está falando também de como que a gente precisa fazer com que o governo seja mais ágil, mais dinâmico. Dentro de uma pandemia, a gente vê isso, né, Marcelo? A gente vê, de repente, um vírus que dobra de alcance, às vezes, em uma, duas semanas, em que o conhecimento da semana anterior se tornou obsoleto na semana atual. A gente precisa ter muita agilidade em governo. A Enap tem tentado fazer isso para fora. Nossos programas de pesquisa, esse ano, por exemplo, nós conseguimos rodar um processo seletivo de bolsas relacionadas à pandemia em 48 horas. nós conseguimos fazer com que a nossa revista do serviço público tivesse uma atualização em tempo real, online, para que os papers sobre a pandemia, que ajudam o gestor público a tomar decisão, a fazer cálculo de custo-benefício sobre isolamento social, pudessem ser publicados também em tempo real para que o conhecimento chegasse onde precisasse mais rapidamente. A gente tenta fazer isso também com os gestores públicos para conseguir dar essa agilidade. E para os estados e municípios, isso é essencial. Ter essa velocidade, ter essa agilidade, ter essa capacidade de fazer com que as equipes funcionem como squads, olhando ali para que precisa ser feito, às vezes, no intervalo curto de tempo, conseguir focar naquilo, 100% da sua energia, conseguir fazer aquela entrega rápida. Isso é importante, porque é o que as pessoas esperam do governo. As pessoas esperam agilidade. E a burocracia, pela sua própria tendência, tende a morosidade, até porque tende ao controle, quer verificar, quer fazer com que a solução seja muito deliberada, tenha uma participação. A gente precisa, nesse momento, de muita agilidade em governo. Então, a parte do que a gente tem feito como uma instituição inovadora é conseguir disseminar essa agilidade para o governo. Então, a ENAP, ela disponibiliza esse laboratório de inovação, o Janove, toda essa parte de capacitação, todos esses cursos, enfim, toda essa assistência oferecida, não só ao governo federal, quer dizer, os governos municipais, eles podem buscar também essas soluções, podem apresentar problemas nos estaduais também, para todo o país, é isso? Exato. A nossa plataforma de desafios, por exemplo, é aberta. Então, nós estamos trabalhando não apenas com o governo federal, mas com o judiciário, por exemplo, também, o outro poder que vem até nós, ficamos abertos para que os municípios e estados que tenham desafios e queiram trazer para toda a forma para que a gente consiga ter essa lógica da franquia, às vezes, se resolve o desafio de um município, se resolve o desafio de milhares de municípios, então, a gente consiga ter essas melhores práticas, sem dúvida. E algo interessante também, Marcelo, sobre isso, é mostrar como está aberto o conhecimento da ENAP. Nossa EVG, a nossa escola virtual de governo, ela tem os cursos abertos para qualquer brasileiro, mas, verdadeiramente, nós atendemos a servidores públicos que são cursos focados para a administração pública, mas conseguimos ter uma abrangência enorme, então, esse ano, nós temos a marca de 30, de 3 milhões de instituições, conseguimos chegar a mais de 1,6 milhão só em 2020, que é um conteúdo que consegue ser, e quando a gente olha para os órgãos que chegam até nós, governos estaduais, às vezes, até superam governos federais, as polícias, por exemplo, se fossem um órgão público, seria o nosso órgão campeão de conhecimento, muitos polícias passaram por digitalização de processo, e nós temos vários cursos de transformação digital que foram super acessados pelas lideranças estaduais. E nesses cursos aqui, saindo um pouco do foco, das capacitações por si só, mas trazendo aqui um outro ponto da realidade, da representação política brasileira, a gente tem, nessa formação nova de prefeitas e prefeitos, uma participação ainda pequena das mulheres nas prefeituras, são cerca de 12% das prefeituras que começam em 2021 ocupadas por mulheres, e nas câmaras municipais ainda um percentual pequeno, embora tenha aumentado em relação à eleição passada, ainda na faixa dos 16%, enquanto que o eleitorado feminino é de mais de 50%. Nas turmas da ENAP, vocês já enxergam uma diferença, um equilíbrio maior, uma participação maior das mulheres nos cursos de formação, se preparando aí para atuar na gestão de municípios, estados e mesmo em nível federal? Exatamente, a participação das mulheres nos nossos cursos de lideranças, ela é muito mais alta, então nós temos cerca de 50% de mulheres, a gente tem um bom equilíbrio entre homens e mulheres nos nossos cursos, nós também oferecemos o curso de liderança feminina, voltada para esse público, e o foco é exatamente o desenvolvimento de competências de liderança para mulheres potencializar esse ativo, e o que nós vemos eu acho que na política é que conforme a gente consegue melhorar a qualidade da gestão pública e melhorar a confiança, a confiabilidade, digamos assim, da gestão para o cidadão, a gente também consegue atrair mais mulheres, existe aí uma grande dificuldade que nós temos, que é como que a gente consegue atrair bons quadros quando a política é percebida como sendo suja, sendo mesquinha, então se a gente não melhora o ambiente político é difícil a gente atrair às vezes bons quadros, eu acho que muitas mulheres que precisam ingressar na política pela primeira vez, assim como pessoas em geral que querem entrar para a política, elas dão um passo atrás quando elas acham que aquilo ali vai ser uma questão que não vai ser insoncionável, que elas vão apenas sujar o CPF delas, etc, então a gente precisa melhorar o ambiente político institucional para que a gente consiga atrair novas pessoas e normalmente quando a gente fala de mulheres a gente fala de novas pessoas, que são pessoas que ainda não tiveram o contato com a administração pública, que não são gestores, mas que querem se tornar. A melhoria sempre começa pela escola, não é diferente na gestão pública. Bom, Diogo, eu queria que a gente encerrasse a entrevista, eu quero abrir o espaço agora para você fazer um convite para as pessoas para acessarem o site da Enap, para participarem especialmente desses cursos do Liderando para o Desenvolvimento e, enfim, a palavra está com você. Obrigado, Marcelo. E como você lembrou, nós somos uma escola, então o nosso papel é conseguir ensinar o governo, conseguir ensinar gestores a gerirem, conseguir ensinar governantes a governarem e conseguir fazer com que o valor público gerado pelo setor público aumente. Nós conseguimos fazer, eu acho que um programa extremamente bem elaborado, bem interessante, sofisticado, nós queremos convidar todos e todas que durante o ano de 2021 acessem o site da Enap, nos acompanhem nas redes sociais, no Instagram Enap.gov.br, no YouTube Enap.gov.br, porque a gente tem muito conteúdo que está sendo sempre divulgado ali, muitas oportunidades, oportunidades de treinamento e formação, mas também oportunidades às vezes, como a gente falou, de desafios, de seleção, de atividades interessantes, como a Semana de Inovação, então a gente tem sempre trazido muito conteúdo interessante, acompanha nas redes sociais e visitar o nosso site gov.br.enap, acho que vai mostrar quanta coisa legal que tem de oportunidade no setor público e como escola, a nossa questão é saber ensinar o governo a ler. Se a gente olha para os primeiros governos, a gente vai lá para os sumérios, as primeiras cidades, a cidade de Uruque, etc., a gente olha e a gente vê que duas coisas correm em paralelo, o governo, a capacidade de governar e do outro lado também a leitura, a matemática, então se a gente pega aquelas, hoje a gente tem tablet de verdade, o tablet digital, as tabuletas originais, você olha que os primeiros excels do mundo eram feitos o quê? Para ensinar o governo a contar, contar trigo, contar prisioneiros ou o que quer que seja, mas eram ferramentas que para o governo conseguir governar precisavam de uma escola, precisavam de alguém para ensinar, então nós queremos ser essa escola, nós somos a principal escola de governo, do governo federal e nós queremos que essa riqueza de conteúdo que a gente produz consiga chegar em todo o nosso país. Ok, bom, eu agradeço mais uma vez a sua participação, convido as pessoas a acessarem o site da Enap e eu vou encerrar essa entrevista com uma frase do músico pernambucano falecido, Chico Salles, ele dizia numa letra de uma das suas músicas, Ei, há um líder dentro de você, governe-o, faça-o falar, está aí o caminho. Obrigado pela sua participação, a entrevista fica disponível no site da TV Senado, senado.leg.br barra tv e também o nosso canal no YouTube. Inscreva-se, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Senado Federal. Obrigado pela participação e até o próximo Cidadania. Obrigado. 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 Obrigado.